O curso é 4. Pronto. Dois peões a mais. E essa a mais. Essa a mais, eu peço a mais. Estou entrando em F2. Cruze. É, essa a mais. Deixa o cavalo do D7. Toma F2. Dama H3. Dama F5. A Deus te achar. Como é que é? A Deus te achar. A Deus te achar. É, que a caizinha tinha. Na beleza, ele sentia. Eu vou falar assim. Vamos mostrar o tempo aqui. Só mostrar aqui a minha mortal. Minha imortal. Minha imortal, quem sabe que eu vou fazer o nome. Mas... Interessante, né? Tinha aquele alinhão aqui pra tomar. Eu não quis saber, né? Que fazia certo. É, isso que é. A caizinha no céu. A nossa aí, exatamente. Curar-se, né? Curar-se, né? Curar-se, né? Eu acho que a minha não viu. Ela viu aquela tomada aí. A minha tem seis e eu não vi que a dão assim tava no ar. É, ouviu, até oito, né? Até oito, né? Até oito. Assim até a violência. Assim, né? Se ela sacrificar comigo, assim, né? Tô lá. Mas eu acho que é toda a impressão do jogo, né? Sabe? Eu acho que não. É, jogou o E5, ela tem um português. Eu acho que a Liana vai ficar na baleta, né? Mas eu acho que ele não foi o E5. É, eu acho que é o E5. Se estabilizou uma violência, um E5, aí dois, três, três. É, é. É, é, é. É, é. É, é, é. É, é. É, 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 é. Vamos lá. Eu ia começar a minha, só pra mostrar aqui. É, é. Se vocês vão brigar, tiver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O, esse aqui eu joguei com o computador de tesólia. O Matias. O argentino auxiliado. O Porto Aerecte. O Porto Aerecte. O Porto Aerecte. Esse aqui eu ia jogar. 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 Eu não ia jogar. Eu ganhei o primeiro. Ele jogou o Matiasinha. Você tá do que, o? O E5. E ele tem pontos de feed, o Matias. Ele tem. Eu tenho as peixinhas. Eu tenho as peixinhas. Você vai comer 900 e qualquer coisa. Vai jogar as peixinhas dele. Vai jogar essa linha. Esse aí tá na moda. Perfeito, né? É. 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 A gente que fala uns receptos aqui. Ele já se compreia. Né? É. Porque só nunca fornece, cara. É. O branco é o branco. O branco é o branco. Com duas peças desenvolvidas. Magnifico. Goernobismo. O regreto não tarrocado. Mas isso é um massacre. Calma, cadê uma cadeia? Abre a cadeia. De dar uma testa e volta a outra. Ela é assim. Não sabe ficar com a maçã. Está na moda e se tem um abenço do direito. Se livrou do bispo Malta, a francesa, a ideia era essa. Mas tem um ar café. Você tem um ar café. Não se percebe. O bifão de santo tem uma maravilha. Tem duas coisas que a gente acaba de desabordo. daí eu não conheço aqui eu vim por aqui você joga o próximo filho do real comércio do papo o b3 b3 forte isso no b2 e aí aí ó aqui ó ele já foi o computador de errado o que o que eles queriam não precisava ter sido uma testemunhas o o o o o o o É, fica aqui, mas o garquinho nem coisa nada Tá vendo isso aqui, eu falei, não quero tocar, quero manter os místicos Esse aí, o que é esse? Ó, os caras que nem acabaram com a imortal do... Jogou aqui Ó, louco, esse B5 deve ser horrível, né, horrível Tá, louco, ele fala, não falta o que aconteceu E o Deus, o Céus, esse B5 ajudou, ajudou ele, acabou a ideia toda da abertura aí Agora o cara vai falar, fala, olha Tá criando uma nova, meu Deus Porque é, agora vai tomar um ataque ali, né É, agora vai tomar um ataque ali, né É, agora vai tomar um ataque ali, né Ah, não tem ideia Murilo, por que não, em vez de... Vou jogar aqui, jogando para o Jogar Não, deixa o cavalo em V5 lá, na casa do meu camarada Bota o cavalo, aí Ele me atacou com o C2, né Por que não, agora, direto do C2 O senhor vai jogar assim Não, já não via, ali ator, ele tá lá Tá com tempo a mais, né Tá com tempo a mais, né Tá com tempo a mais, né Seguirá com tempo A torre tem a 8, né A torre tem a 8 A torre tem a 8 A torre tem a 8 Esse tava com tempo a mais, né Bom, tudo bem, também, não existe esse centro, né Não gostou? Não, só por lá, só por lá que eu tô nesse oito Tá com tempo a mais, né O cavalo é 5 O cavalo é 6 Jogar, o que ele vai tomar mesmo? O senhor jogou um F4 O senhor jogou um F4 Você não jogou um F4 Ele quer... O senhor jogou um F4 Tem algumas coisinhas, né O senhor jogou um F5 Pra bater aqui O C5 aqui Que ele vai ficar se preparando O senhor jogou um F4 Que ele tem uns tempinhos Quem é esse? Quem é esse? Que está até resolvendo isso daí O senhor jogou um F4 É um F4 É um F5 É um F4 É um F4 É um F4 É um F4 Qual que é o lance do computador passa? De mim? 23 Qual o lance do computador? O computador volta o bispo, não é? Não, o computador deve fazer bispo e pion check Bispo e pion check As brancas jogam As brancas jogam Qual que é o lance do computador? Qual que é o lance do computador? G3 Quem está aqui? Não sei o que Mas ainda aqueles conceitos que a gente pega lá O cara joga, sobra, pega gato Ele já não passa Mas aí você vai... Se não, o jogador vai precisar É como eu já pensei com a data Tem uma partida Tem uma partida imortal Uma partida famosa É como eu já pensei com o computador da menor computador Tá, acho melhor Ele dá aquele lá e dá mais pontuação com a H3 Do que com o H3 Talvez se preocupa mais com a H3 H3 vai contra a aula do mestre Maria Exato, é o que você está falando É que o computador é materialista Exatamente É que o computador é materialista É o pior lance que possível Essa posição Tira toda a local da torre É que o computador O computador é uma porção É que o computador é uma porção E você joga de livre máximo O que é isso? Tem que jogar a G6 Ou a H3 É o portal do Nossa Ele já viu a G6 A1 Verdadeira massacre NG0 Eu fiz isso Apesar de não colocar É que eu consegui calcular essas 6, 7 anças da sequência Deixa eu totalmente gritar certinho O que você jogou? Você pára? C5 Não, não C5 Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É assim Tá bom, não é Também é bom Se ele fecha, não é esse Se ele fecha, joga a Dama Joga Dama e 2 Dama D2 D2 É, escuros D6 O que ele joga? Dama D2 Dá pra tomar um ferrozinho ali também D6 Também é massacrante Tomar um D6 D6 Tem um que é melhor D6 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 Eles gostam de chaves artísticos D6 Dama por D6 Dama por D6 Dama por D6 Torre D1 Torre D1 Entendeu? Dama por D6 Dama por D6 Torre D1 Torre D1 Torre D1 Torre Condil card Torre D1 Torre D1 Torre D1 Torre D6 se jogar a t6, se dar uma toma Ah, não vai tomar, né? Mas já dá uma p8 Hoje joga lá E vai bater lá em cima, né? É, é Se ainda dá uma p8 Não, não toma, não toma Não, agora toma, não Não, agora toma, agora Isso, não dá uma p2 Agora toma, não, toma Tudo bem, aí dá uma p2 Agora toma o pio lá Não, não toma mais Ai, ai, ai O que faz? Não, mas ele mate Não, 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 não Não, 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 não Quase, não, não Isso, não Não, não é isso Não é calmo isso mesmo, não tem calmo Mas tem um espio que o G8 não mate É Essa, você não pode tomar aí, D6 A hora que joga é D6, que eu estava pensando Dá uma p8 Dá uma p8 direto, né? E esse só Não, mas aí tirou O senhor tirou lá na pifina do bifo, tem o cavalinho. Tem o cavalinho. Ah, tem o cavalinho? Tem o cavalinho. Não que eu adore a porção das pretes, mas... Dá uma roupa. Então, retalhinha 1, né? Então, tá bonito. Aí, na porção, dá pra se preto fazer decorescer esse passacreque? É, sem esse lance igualmente. Pode fazer decente agora. Decente. De novo? Não vale esse limite. É que a gente tava mais. Pera, esse aí, dá uma B8. Dê uma B8. Toma, joga A D7. Então, tá aí, toma B7. Acorde, não, com a B7. Tão mais a B2. Entra, joga A8. Pera aí, ó. Pisco por pisco. Tá, calado para ele. Aí ele também as 4. É, e as 6? Não, pode jogar também. Demander 2. É, não pode depois tocar o cartinho. Então, tá onde chega? Demander 3, não? É jogado. Demander 4. Camarão de 4. Dá uma C7 lá, deixa dar uma C7. É um distante. Meu corpo, é isso. Demander 6, e daí? Olha o quê? Demander 6. Demander 6. É, não vai poder tomar, senão vai levar Demander 6. Tá. Esse aí é legal. O lance foi tão bom, é tão pior pra ele. Depois, vamos lá, depois esse aí, depois. A gente acha que tá lá. Depois, depois... Isso tava depois? Daí, é... Bispo por bispo. E por F7. Doi por F7. Entrando naquela linha de baixo, tem um bispo por G8. Não, mas se eu deram, porque ele tem a C7. Oi? Tá, a C8, tem a C7. Tem a C7 pra mim. Então, tem um puxinho. Então, mas se eu deram, eu deram para G6, não é? Não, eu deram para G6, não é? Então, eu deram para G6. Eu deram para G6. Eu deram para G6. Eu deram para G6. Ai, 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 ai. Esse aí, esse eu não gostei. Ele tem que tomar o bispo por S8. Esse eu não gostei. Vai ter um que interessante também. Vai um bispo por A3. Vai um bispo por A3. É, vai um bispo por A3. É, vai um bispo por A3. É, igualmente. Tem como fazer um bispo por A3, a C7. Mas, ali, não é um bispo por A3. Tem bispo, não. Aí, tem bispo no top G6. E daí, torna o F7 e checa. Ou bispo G8. Tem outro bispo. Não, mas... Depois, se reage a C7. Ah, acho que ele tá bem. O preto, mas o branco. Mas tem coisa melhor, eu acho. Acho que tem coisa melhor. É... Achei pra gente. Volta ao cavalinho. D7. D5. Aí, bom, então. Simples, dá uma... Simples, dá uma D2. Não pode estar gravado. Uma D2, não está gravado. Não vai ter uma D2. Não vai ter uma D2. Não dá uma D2. Não dá uma H6. E a6 e depois. É que o reino não vai marcar. 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 A2. Não vai marcar. Não vai marcar. E a3. Não. Não. Faz o reino que é o D6. Não está cheque. Se o mismo se toma, o mismo toma a misa? O mismo toma a misa, o mismo descenso. Constanto a saída do leino descerta. Isso. Ou dá para falar com o descenso primeiro, para entender. Aí é mortal. A partir daí, jogando o mismo, o poder é o mismo, ou não jogando o descenso. Agora, eu insisto no âncer de dormir. Eu vou montar um pouquinho, em vez de T5. C5. Ah, esse lance é bom. C5. C5 tira o disco da diagonal? Cheque agora. Cheque e interrumpa o fluxo que está dando. Isso. E agora é T6. Mas o T6 já tinha um pouquinho antes. Agora não, agora não tem dois. Você não podia tomar uma tenda, uma T2 agora? É. Eu não tenho dois. É, mas isso a gente consegue mesmo com o peão em C4, né? É. 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 o 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